Me diz, me diz, me diz, escuta minha súplica Me diz o monte, o fio, a dica boa, a bolsola Me diz aí o mapa, as cartas, o segredo da música Parece exagero, mas às vezes o mínimo detalhe muda toda uma vida Eu lembro da primeira vez que eu ouvi perto de mim, assim, um arpejo de violão Foi na varanda da família Delmiro, Carlos e Alinho Delmiro Naquele instante eu resolvi que seria músico, mas foi uma coisa mágica Aqui em casa, com quarentena, eu tento encontrar detalhes para explicar as coisas Lembrei do ano de 2000, isso tem tempo, pô Queria gravar um disco cantando outros compositores Mas eu queria mesmo gravar o Cartola Eu nunca estive pessoalmente com esse gênio da música brasileira Por saber, ela convive um pouco a Dona Zica Porque eu discutei o Sambirredo pela Mangueira em 1997 Fui a final, uma disputa longa E Dona Zica foi com a minha cara Ofereceu a casa dela, que ficava uns 200 metros da quadra Do Palácio do Samba E ali eu pude guardar as bandeiras, as alegorias para as disputas semanais Ficamos mais conhecidos, se tratar pelo nome E depois com o Tabela eu fiquei conhecendo um pouco mais da vida desse Mangueirense E a sua obra maravilhosa, suas melodias maravilhosas Século XX, ano de 2000 Surge um convite para produzir algo que aproximasse a gravadora Lua de São Paulo Para aqui para o Rio de Janeiro Eu acabei fazendo três discos simultâneos Com Guilherme de Brito, Casquinha da Portela E Jades Macalé cantando Moreira da Silva E eu fiquei meses ouvindo Para poder chegar a esse repertório Com antigos compositores Com mim cantando Com a linguagem Eu consegui gravar um disco Com essa história E surgiu a ideia de Na Galeria Foi um disco que eu gravei Pela Lua E nesse disco eu gravei ele do Cartola Ao Amanhecer Vou mostrar para vocês Ah, amanhecer Ah, anoitecer Cantem quando aves Fazendo o verão Ouve-se acordes De um violão E são eles Verdes Periquitos Tem um peito forte Tapa ao granito E são lindas as suas canções Quando a tarde vai morrendo Ai, meu Deus O crepúsculo vem descendo Reúne-se Voando na rua Cheio de anunia E tomo uma melodia Que faz dançar A própria lua Amanhecer 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 Esse foi o amanhecer de Cartola, cantei só uma vez, mas para a gente conhecer a música, e cantei no disco na galeria, participação do Caribe Sete Cosas e Beto Cazes, um disco que me emocionou muito até hoje, e essa aí é a minha vida com Cartola. Vamos seguindo, que para frente tem mais segredos para contar. Histórias. Abraço. Me diz, me diz, me diz, escuta a minha súplica. Me diz o monte, o fio, a dica boa, a bursolar. Me diz aí o mapa, as cartas, o segredo da música.